Agora, nesse final de semana, aqui em Boston, fazendo uma imersão, que é o Boa Team Bunch, quando nós começamos na sexta-feira, são dois dias e meio, um trabalho profundo, voltado exatamente para quem está querendo entrar nesse jogo e criar uma nova versão de si. O propósito desse trabalho é você mudar o hábito de ser quem você é. É você mudar o hábito de ser quem você é, não é aquele que não lhe interessa mais. Você tem a coragem de olhar para você e dizer, olha, isso foi muito bom até aqui, isso fez parte de mim, mas é a partir daqui. E agora eu quero criar uma nova realidade, eu quero estruturar uma nova personalidade, uma nova identidade, um novo eu. Onde eu honro a minha história, mas eu me proponho de maneira empoderada a ir além, a ir além do que eu já fui hoje. Eu gostaria que você faça assim. Então, algumas, vocês podem acompanhar meu trabalho no Instagram, no Facebook, eu tenho um canal no YouTube com mais de mil vídeos gratuitos. Nós publicamos diariamente, nós temos publicações diárias, tanto no Instagram como no Facebook. Pelo menos quatro vídeos por semana, nós postamos no YouTube. E eu tenho viajado pelo Brasil e pelo mundo. Criei também o Método Salto Quântico, que é um curso online. E agora eu tenho viajado pelo Brasil e pelo mundo com um curso presencial, que é exatamente essa imersão coaching. Quando eu criei um programa de coaching, quando eu criei um programa que não existe, não é um programa de coaching que não foi modelando nenhuma escola de coaching. Ele foi baseado no meu próprio trabalho, no que eu aprendi, no que eu ensinei e no que deu resultado. Aqui é com as pessoas. Pode seguir? Pode passar? Eu venho também trabalhando com empresas, tem uma grande empresa do Brasil que eu venho dando consultoria, que é o Dourado. É uma empresa do mundo na área do Brasil, na verdade, na área de celulose, 4 mil funcionários. É a empresa mais competitiva do mundo hoje. E eu venho fazendo um trabalho, fiz um trabalho com 100 líderes dessa empresa. Eles estão no projeto da empresa, eles bateram o recorde de produção.